É no oferecimento da Look que nós teremos agora o consultor de modas, Arlindo Grunde, participando novamente do nosso programa. Aliás, ele é marca registrada por aqui. E hoje ele vai falar sobre meias coloridas, como usá-las. Moda não serve só para editar tendências, moda também é história. E hoje nós vamos falar de uma peça que foi criada há mais de 2.600 anos, a meia. Você sabia que ela era feita de couro? Pois bem, 400 anos depois, surgiu a meia calça. E pasmem, ela foi criada para que os soldados russos se protegessem do frio. Hoje, a meia e a meia calça não servem apenas para te esquentar. E você tem muito a aprender sobre elas. Se o certo é combinar meia com sapatos, o que eu uso com tênis amarelo? Na hora que você usa um sapato colorido, significa que você está indo para um ambiente descontraído. Então, não existe essa regra de combinar a meia com sapato. Sapato colorido pode usar na meia colorida também. Uma boa dica para os homens é um bege, que fica super legal. E para as mulheres, um vermelho. Dá o contraste e vai ficar super moderno e super atual. Agora, meia branca e preta com sapato colorido é um pouco demais, você não acha? Posso usar a meia fio 40 no verão? Olha, pode usar qualquer tipo de meia calça no verão. Agora, a gente sabe que para essa estação do ano, existem as meias calças específicas, que são as meias com fio um pouco mais fino. Fio 10, fio 15, como essas daqui. Estão super na moda, é bem transparente e vai estar super atual para o verão. Agora, claro, deu aquela brisinha, deu aquele ventinho gostoso, pode usar a meia fio 40, não tem problema. E uma outra opção para você usar no verão, são as meias texturizadas. Por exemplo, a meia de poar, que são as famosas bolinhas, ou aquela meia que tem a costura no centro da perna. Fica super bacana para o verão. Eu adoro meia rastão, mas não sei como combinar. Como que eu posso utilizar ela sem parecer piriguete? Meia rastão está super na moda, realmente. Agora, você tem que tomar bastante cuidado. O mais importante é saber se sua perna está em dia, porque se ela não estiver em dia, esqueça, porque vai parecer uma mortadela pendurada no supermercado. As gordurinhas todas saindo por esses gominhos daqui. Uma boa saída é usar um vestido na altura do joelho, ou um shortinho jeans boyfriend. Mas vai depender de onde você vai. E acima de tudo isso, vale o bom senso. E as meias calças coloridas? As meias calças coloridas são uma tendência que já está no guarda-roupa da mulher há um certo tempo. Mas você tem que tomar cuidado quando for escolher a cor. As meias com cores mais fortes, realmente, devem ficar para as mais jovens. Agora, está muito na moda usar meia colorida, uma cor com a outra. Então, se você é clássica, ou você não está muito acostumado a usar meia colorida, a dica é, opte por tons sóbrios. Uma meia berinjela fica ótima com o vestido azul. Uma meia verde, você pode optar por um tom nude. Vai ficar super harmonioso. Meia bege serve para quê? Vocês, homens, já aprenderam aqui no Ten Estilo, que a meia, numa situação formal, deve combinar com o sapato. Agora, meia bege é um caso à parte. Se realmente você quer usar uma meia bege, uma boa saída são as meias mais esportivas e as meias texturizadas. Agora, se você vai escolher meia bege social, sinto muito. Quando eu uso sapato marrom ou preto com jeans, que meias eu devo usar? A rigor, com sapato preto, meia preta. Com sapato marrom, a meia deve ser marrom. Agora, na hora que você está usando jeans, significa que o ambiente é mais casual. Então, a dica é, use meia azul, que vai combinar com o seu jeans. Vai ficar muito mais atual. Agora, quem vai fazer a pergunta sou eu. Na hora que você estiver usando um perno azul, com sapato marrom, que cor de meia você vai combinar? Ficou confuso? Está em dúvida? É, realmente, isso é um capítulo à parte na moda. A rigor seria meia marrom. Mas aí, quando você vai dobrar a perna, vai ficar aquela faixa marrom dividida no meio. Não é bacana. Nesse caso, a melhor opção é realmente a meia azul. Vai dar uma continuidade e vai alongar mais a sua silhueta.